Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar sobre o porquê o neoliberalismo será um desastre para o Brasil. É público e notório devido ao desenvolvimento tecnológico que as empresas multinacionais têm mais tecnologias para oferecer um produto de menor valor e com mais qualidade do que o produto nacional devido aos investimentos em tecnologia dos seus países. A maioria desses países interfere demais na economia e interfere de uma forma que dão capacidade de desenvolvimento técnico na cadeia produtiva, algo que faz essas empresas serem um diferencial. Agora o neoliberalismo econômico, o que vai promover? Uma crise de superprodução, um aumento da produção dentro do território nacional e esse aumento da produção vai rebaixar os preços vertiginosamente, fazendo acontecer crises constantes de superprodução dentro do território nacional. E por isso que faz-se necessário ter uma interferência econômica do Estado. Principalmente, por exemplo, poderia interferir, por exemplo, na criação de uma empresa de carros nacional, interferir na criação de uma indústria de computadores nacional e uma indústria de celulares nacionais, para competir de igual para igual com as empresas que já existem no mercado consumidor. Tipo a China faz. A China tem grande capital da empresa Hawaii, é uma acionista da empresa chinesa Hawaii de telefonia. E todas as empresas que vão se estabelecer na China, o governo tem ações dessas empresas dentro do território chinês. E com isso, vai acumulando capital, acumulando capital e mesclando a ideia de socialismo com a ideia de diversificação. É como um homem pequeno, que esse é o grande defeito das economias ditas socialistas, que não consegue diversificar a economia, porque não consegue, como diria, suprir as necessidades de consumo de seus cidadãos. E a China está fazendo diferente, que tem uma forte influência no mercado consumidor, o Estado. E esse Estado, ele procura interferir na economia de uma forma que vai crescendo vertigosamente a economia chinesa. E é isso que o Brasil tinha que fazer, principalmente no tocante à produção de todas as empresas. Por exemplo, indústria cinematográfica nacional, deixando de lado, eu já havia dito, que eu gosto de citar sempre esse mercado. O que diferencia o cinema nacional do cinema estadunidense, são os investimentos feitos nas duas indústrias cinematográficas. O investimento feito na produção nacional é muito menor do que na produção dos Estados Unidos. O que deveria fazer? Vamos restringir a entrada de produto cinematográfico estadunidense, produto fonográfico estadunidense, e vamos investir, sobretaxar esses produtos, e pegar o dinheiro da sobretaxa desses produtos, e investir no cinema nacional, dando subsídio à empresa nacional para produzir. Detalhe, essas sobretaxas não seriam recaídas no cinema dos países irmãos de origem latina, como por exemplo Argentina, México, Cuba, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, e em demais países, tanto da América Central, que a América Latina como um todo seria livre dessa concessão, por conta que eu penso, na minha humilde opinião, deveríamos ter um impacto econômico militar entre todos os países latino-americanos, como eu já havia dito nos meus vídeos, mas é outra coisa. E outra coisa também, um amigo uma vez falou que adoraria ter o Mustang, mas o Mustang ele é caro demais, porque ele é produzido lá fora, o que que poderia fazer? O governo poderia ir lá nos executivos da Mustang, e falar assim, ó, eu ofereço que vocês implementem uma empresa nacional, eu estou gravando uma empresa nacional dentro do Brasil, e vocês vão produzir sua mercadoria aqui, nós vamos subsidiar a produção do Mustang dentro do território nacional, e com isso vocês podem vender seu produto com menor valor agregado. E em contrapartida também, por exemplo, se algum empreendedor pensa assim, eu quero fazer um carro originalmente nacional, como já teve no passado, o que que o governo deveria fazer? Qual que é o seu plano para desenvolver um carro nacional? analisar o plano do empreendedor e financiar todo o equipamento desse empreendedor e deixar bem claro. O negócio é o seguinte, nós vamos financiar esses equipamentos, mas parte da sua empresa, o governo vai ter de ações para que o governo vai financiar a sua empresa, mas 90% da empresa será sua, 10% será do governo, e em contrapartida. O governo será seu sonho, o governo será seu sonho, e o governo vai fazer de tudo para você conseguir realizar seu sonho de construir um carro nacional. é fazer dessa forma, indo em todas as áreas do comércio, da indústria e financiar empresas nacionais, como por exemplo, se alguém desejar construir um computador, uma empresa de computador nacional, faça o mesmo, que dessa forma vai acumulando capital, vai acumulando capital e conseguiremos fazer com que ocorra o tão famoso desenvolvimento econômico dentro do território nacional, mas tudo assim por incentivo fiscal do governo. Para isso, é necessário fazer reformas? Sim, é necessário fazer reformas, mas não como o governo está querendo. Fazer reformas, por exemplo, reforma da previdência. Por que não jogar no lixo essa reforma e fazer o seguinte, No Brasil, hoje em dia, filhos de militares optam não casar para continuar recebendo pensão que a elas é vedada. Uma pensão vitalícia gigantesca, que oneram os cofres públicos de juízes, para que pagar auxílio moradia para quem tem mansão? Para que pagar bolsa para escolas de filhos de juízes se eles têm condição financeira de pagar as escolas para os filhos? Para que subsidiar livro? Para quem pode comprar livro? Esses são os gastos que se cortassem, já economizariam o que o senhor Paulo Guedes quer e não deveriam cortar de quem tem pouco. Isso é um absurdo. Por exemplo, uma viúva que eu acredito que, no caso aí, vai pegar quem ainda é novo, por exemplo. Uma pessoa caso, aí por uma infelicidade do destino, um dos conges, uma das partes morre, por exemplo, o homem morre. E se essa esposa vai ficar viúva cedo, por exemplo, vai ter direito, por exemplo, se ela tiver um filho, ela vai ter direito a só 500 reais se o marido ganhar um salário mínimo. O que vale 500 reais por custo de vida que temos hoje? Tudo isso somando, podemos questionar o tal do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma jogada dos países ricos a submeterem os países que é considerado o quintal deles, como, por exemplo, os Estados Unidos, consideram, não só o Brasil, mas como toda a América Latina, o seu quintal, esse neoliberalismo serve para deixar submisso toda a América Latina. E isso acontece, as consequências que estão acontecendo, mais latente é na Argentina, por exemplo, que o povo está comendo lixo, que não está tendo dinheiro para comprar alimento. E vocês querem realmente essa praga, praga no nosso país? Tudo isso somado, gente, leva, vamos concluir o seguinte, toda ideia, toda concepção de que tudo que é privado, tudo seria melhor coisa que não é, haja vista as empresas de telefonia, que não oferecem um serviço totalmente de qualidade, como deveriam fazer, as empresas de transmissão de energia também, que está longe de oferecer fornecimento de qualidade, tudo isso somado, gente, podemos ver com quão hipótese é o sistema neoliberal. e essas ideias que eu estou colocando aqui para os senhores, amigos e amigas, não são nem ideias marxistas, são ideias presentes no contexto das ideias keynesianas, que para desenvolver um país, faz-se necessário o desenvolvimento do mercado interno, para fortalecer o mercado interno e conseguimos desenvolver de forma sustentável a economia do nosso país em posição de um sistema que só vai trazer infelicidade para a nossa população. não adianta, gente, vamos cair na real. E olha que o keynesianismo não é nem tanto, não é nem o ideal ainda, mas é o que é possível dentro da nossa sociedade, é o sistema keynesiano de economia, que vê a necessidade da inclusão dos trabalhadores, porque é o pobre que movimenta a economia, não é o rico não, o rico se torna rico porque ele é mão fechada, ele faz um gasto, ele só gasta aquilo que é necessário para ele sobreviver, comprar uma roupa, comprar alimentos, só isso, mas o pobrezinho vai receber o seu salário, vai comprar TV, comprar geladeira, comprar um monte de coisa, a prestação vai e paga, porque a maioria dos povos são honestos, pelo contrário, eu digo os ricos, porque tem rico que faz compra e não paga, proporcionalmente os pobres, dentro da classe pobre, da classe média baixa, tem pessoas muito mais honestas do que dentro da classe alta, e não é justo esse neoliberalismo, porque prejudica os pequenos e que não tem a mesma capacidade dos grandes de ter o desenvolvimento financeiro das suas empresas, o pequeno empresário deveria ter subsídio, e essas empresas internacionais deveriam vir aqui e ter a opção, se você for fazer o produto dentro do território nacional, você tem um certo tanto de subsídio. Se você optar para só vender produto para o Brasil, você vai ser sobretaxado e pronto, acabou. E é isso que tem que fazer. Não devemos passar a mão na cabeça desse sistema, não. Devemos priorizar o que é nosso, devemos fazer com que desenvolva o capitalismo dentro do território nacional, para que depois, futuramente, até podemos pensar na ideia de que Marx defendia que a revolução começaria do alto para baixo, porque vivemos num país em que o povo tem mentalidade colonial ainda, o povo é submisso, o povo tem uma grande parcela da população brasileira, para os senhores ter uma ideia, que quer ser colônia dos Estados Unidos, porque eu acho que isso vai ser bom para o Brasil. Tem gente que presta continência para a bandeira dos Estados Unidos e se diz patriota, quando, na verdade, o sentido que eu quero colocar, eu quero desrespeitar a nação estadunidense jamais não querem, por exemplo, eu não prestaria continência para a bandeira nenhuma, anunciar a nossa. Isso é um desrespeito das outras nações? Não. Isso é um respeito maior à nossa nação, diferente. Todas as nações têm que ser respeitadas, sobretudo as nações latino-americanas têm que ser respeitadas e devemos ser parceiros, principalmente dos nossos irmãos latino-americanos, nessa luta contra a mentalidade colonial que é presente em alguns países da América Latina. E é isso aí, galera. Nesse vídeo, espero que todos que vieram assistir esse vídeo gostem, dê o joinha, dê o joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV e para aqueles que estão chegando a primeira vez, não deixem de inscrever-se no meu canal, acionar os sininhos das notificações, deixar seus comentários e para aqueles que porventura puderem fazer doações para o canal, vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para quem puder e desejar financiar o canal, esteja à vontade, para aqueles que não puderem, eu peço que ajude compartilhando esse vídeo, ajude comentando nos vídeos para aumentar o enganchamento do canal, dando joinha, dê joinha e isso vai favorecer com o avanço do meu canal, que atualmente eu estou precisando de que eu estou com se eu não estou equivocado, eu estou com 879 inscritos na atual idade, faltando 123 inscritos, 100 e 109 inscritos me para, não, 110 inscritos para, 100 e poucos inscritos para chegar a mil inscritos, e é isso aí galera, e no mais, fiquem todos com Deus, e até a próxima, se por um acaso der tempo eu fazer um vídeo à noite, eu vou estar trazendo outro vídeo à noite para os amigos, é isso aí, tchau,